É você e Deus agora, aonde você estiver Deus vai te renovar agora Meu Deus, olha aí, olha aí, olha agora, é agora Vai Abelha, vai Abelha, vai Abelha, vai Abelha, vai Abelha, vai Abelha, o gigante vai cair Vem, 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 o gigante da altura que se esplorra nos gringam Vem, vem, no Cristo o exército de Israel amedronta Vem, 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 vem Vem, 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 Agora! Agora! Eu saí do que bordo do meu coração E eu disse que era sempre Agora! Avançam os forçados Porém se descer o peri Avançam os forçados de sempre Hoje me dão que nós companheiros de Israel E de ontem está caindo! Está caindo! Está caindo! Está caindo! Recebe! 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 Ele tem o que está caindo! Recebe! Ele tem o que está caindo! ¡Avançam os forçados de sempre! Recebe! Abre a sobre-tona! Agora! Vai, chileiro! Vai, chileiro! Vai, chileiro! Vai, chileiro! Vai, chileiro! Vai, chileiro! Seja batizado agora! Seja batizado agora! 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 Eu sei! Eu sei na linha! Seja batizado aí! Eu sei na linha! Eu sei na linha! Amor! Eu tenho hoje, eu tenho certeza de que a gente E ainda hoje, quando o Deus nos dará a história de mim Eu tenho hoje, nós vamos se reivindicar Sem nossa história e tudo, nós vamos se reivindicar Eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho certeza de que a gente está Eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho certeza de que a gente está Amém. Amém.